Eu te acho franquinho, meu peito é tempo contigo Então te peço, deixa eu dormir, meu amigo Eu te acho franquinho, meu peito é tempo contigo Vamos! Adioutamente, João, o meu peito batei Adioutamente, João, o meu santo faz o erro Se livrando aqueles amigos que Judas vai ver Carvizem, cantador, o petiço que foi mandado Para o mal feitice Carvizem, cantador, o petiço que foi mandado Para o mal feitice Ajuda, né, do João, o meu santo faz o erro Ajuda, né, do João, o meu santo faz o erro Ele manda aqueles amigos que Jesus Carvizem, cantador, o petiço que foi mandado Para o mal feitice Carvizem, cantador, o petiço que foi mandado Para o mal feitice Carvizem, cantador, o petiço que foi mandado 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 E aí, gente, foi o dominante da Lívia, que eu tenho a sua querida apresentação aqui, agradeço. Eu vou embora, força não vai chorar, eu vou embora, força não vai chorar, Lá vai eu para o ano, pode esse tempo voltar, Lá vai eu para o ano, pode esse tempo voltar. Eu vou embora, força não vai chorar, Lá vai eu para o ano, pode esse tempo voltar, Lá vai eu para o ano, pode esse tempo voltar. Eu vou embora, força não vai chorar, Eu vou embora, força não vai chorar, Lá vai eu para o ano, pode esse tempo voltar. Lá vai eu maruano, para vez que vem e vou voltar Eu vou me embora, você não vai chorar Eu vou me embora, você não vai chorar Lá vai eu maruano, para vez que tempo voltar Lá vai eu maruano, para vez que tempo voltar Eu vou embora, você não vai chorar Eu vou embora, você não vai chorar Babayê Paruã, quando esse tempo voltar Babayê Paruã, quando esse tempo voltar Eu vou embora, você não vai chorar Eu vou embora, você não vai chorar Babayê Paruã, quando esse tempo voltar 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 Música 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 Música